A assinatura do convênio foi numa das salas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estiveram presentes o prefeito da cidade, Marcelo Rangel, o secretário de ação social, Júlio Killer, além de representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e da Fundação Itaú Social. O dinheiro foi doado para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que repassou os recursos para cinco instituições. É uma das funções, inclusive, do Conselho, estar fazendo captação de recursos junto às instituições privadas. E o Itaú veio corroborar em relação a esse repasse de recursos e vai, com certeza, estimular outras instituições a estarem fazendo doações também para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. A pastoral da pessoa idosa recebeu 38 mil reais para a compra de um veículo. A casa do idoso Paulo de Tarso ganhou 167 mil reais para obras na própria sede e a aquisição de um carro. A coméia espírita cristã Abigail também recebeu 167 mil reais, dinheiro que será usado para adquirir um veículo e cobrir despesas complementares da entidade. Para o lar das vovozinhas, Balbina Branco, foi destinada uma verba de 164 mil reais, que serão usados em reformas no prédio em que fica a instituição. E o Asilo São Vicente de Paulo ganhou 171 mil reais, valor que vai servir para despesas com obras e aquisição de um carro. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa também recebeu recursos, 295 mil reais, que serão usados para a compra de um veículo e a realização de uma campanha de sensibilização sobre o envelhecimento. Todas elas mantêm um convênio com a prefeitura, onde a gente acaba bancando, mantendo parte do custo da instituição. Mas esse dinheiro vem para uma carência que elas necessitam e que o poder público não conseguia estar repassando. Então, sem dizer que é um milhão de reais do Banco Itaú, que não é da nossa cidade, investido em nossa cidade. A gente está bastante feliz. É um dia para se comemorar e importante para todas as pessoas idosas da nossa cidade, mas também para todas as famílias dessas pessoas que precisam realmente de uma atenção muito especial. Eles estão fazendo investimento em entidades idôneas, que têm trabalho muito produtivo, muito importante na nossa sociedade. A gente está fazendo investimento em entidades idôneas, que têm trabalho muito produtivo, muito importante na nossa cidade.